Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre TudoAzul Visa Infinity prorroga a pontuação turbo do cartão Você sabia? São várias formas de calcular a pontuação do azul, eu vou explicar para você principalmente do Infinity que é o ponto forte do vídeo hoje e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal Hoje, nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha para a gente, um likezinho para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Amo Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama Alta Renda Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo Só lembrando, completando 8 anos de canal Cartões de Crédito Alta Renda, sabe que dia? Pois é, dia 25 de junho completamos 8 anos de alta renda cartões, cartões de crédito alta renda Ou seja, o mês de junho é um mês de festa para o canal, onde completamos 8 anos de vida junto ao YouTube Graças a vocês que são inscritos e membros do canal que prestigia há 8 anos o nosso canal E você não pode deixar daquele like para a gente curtir juntos e continuar crescendo cada vez mais O nosso canal com vocês, na família de vocês, na residência, na casa de vocês Quando vocês dão a oportunidade de a gente poder entrar, como eu estou fazendo aqui agora, tá certo? Muito obrigado por todo o carinho de todos vocês aí, tá certo? Bem gente, vamos falar do Azul Infinity O Itaú prorrogou, juntamente com o Azul, aqueles pontos turbo do cartão E quais são esses pontos turbo, Leandro? Eu vou explicar para vocês O Azul Infinity, ele tem com sua regra, a sua premissa, a pontuação comum Que é 3 pontos a cada dólar gasto nacional e 3,5 pontos a cada 1 dólar internacional Isso quer dizer que toda vez que você usar o cartão no dia a dia, 3 pontos E fora do Brasil, 3 pontos e 3,5 Os pontos do cartão nunca expiram enquanto você estiver usando o cartão Azul Infinity, tá certo? E quando você contrata o cartão Azul Infinity, você sabe que você ganha o status máximo no clube de fidelidade da Azul Ou seja, você pula para a categoria diamante É imediato? Não É geralmente 30 dias após o recebimento do cartão, desbloqueio e uso do cartão A fatura fechou Então os 30 dias contam, você transforma a sua conta em diamante Automaticamente, você não precisa fazer nada, tá certo? Então o cartão tem esse benefício para você Ele tem também aquele espaço da Azul junto em Congonhas Na sala VIP Congonhas Advantage Onde você pode estar voando com a Azul E ter direito ao acesso ilimitado à sala Advantage em Congonhas, tá? Você e mais um convidado voando com a Azul Tem também a sala VIP ilimitada da Azul em Campinas, vira copos E a Azul garante que teremos outras mais salas VIP espalhadas pelo Brasil Então vamos aguardar onde será a novidade das salas da Azul, né? E sobre a pontuação Como eu falei para vocês Você tem a pontuação de 3 pontos e 3,5 pontos fora do Brasil No entanto, quando você compra o acelerador do Itaú Aquele acelerador que custa 2% sobre o valor total da fatura Você dobra a pontuação do cartão Ou seja, 3 pontos no acelerador do Itaú Vira 6 pontos E 3,5 pontos viram 7 pontos Ou seja, você pode chegar a 7 pontos por dólar gasto com o acelerador E pode chegar a 6 pontos por dólar gasto com o acelerador É 2% que será cobrado na fatura Essa estratégia é legal para você que pretende chegar ao Companion Pass Que você sabe que se você bater a meta de 50 mil pontos qualificados usando o cartão Você vai ganhar duas passagens de cortesia, né? Uma nacional e uma internacional para o acompanhante Desde que você compre a sua no cartão de crédito A sua e dá de presente para alguém a outra, né? E tanto nacional quanto internacional ou duas nacionais você que escolhe, tá? E também se você bater 100 mil pontos qualificados Você ganha também o acesso à executiva, ida e volta Ou seja, bateu 100 mil, duas passagens de cortesia Uma nacional e uma internacional com direito à executiva, ida e volta Ou duas nacionais, tá certo? Bem, são os benefícios que o cartão te dá Além do diamante, você tem o direito de ganhar mais uma passagem de cortesia Se você bater 12 trechos qualificados, né? Voando com a azul E 12 mil pontos do clube da azul Então, 12 mil pontos qualificados no clube E 12 trechos juntando os dois, tá? 12 mais 12 12 trechos mais 12 mil Tem direito a mais uma passagem de cortesia nacional Então, pode chegar a ter 3 passagens de cortesia Desde que você compre a sua em dinheiro E dá de presente pra alguém, tá? Isso nos 3 bilhetes aí Separadamente e logicamente, né? E tem também os pontos turbo, tá? Da azul Que eles estão sempre prorrogando essa pontuação, tá? Então, iria acabar dia 30 de junho A azul prorrogou até setembro, tá? Até 30 de setembro Tá sempre prorrogando Então, como que funciona? No dia a dia Quando você usa o cartão da azul Ao invés de pontuar 3 pontos por dólar gasto Pontua 4,5 por dólar gasto E fora do Brasil Ao invés de pontuar 3,5 fora Pontua 5,25 Mas atenção Esses pontos turbo da azul Sem um acelerador Ele não considera para o Companion Pass Ou seja Você vai ganhar 4,5 pontos Mas vai cair na sua conta Para pontuação qualificada 3,0 Tá? Então Você gastou 10 mil Eles vão fazer o cálculo De 4,5 Por causa do dólar gasto Total de milhas Vai ganhar na sua conta Só que qualificadas O cálculo é com 3,0 Se for fora do Brasil Vai cair então 5,25 total de pontos Na sua conta Para o Companion Pass Mais 3,5 Tá certo? Leandro Eu coloquei o acelerador de pontos Como que funciona então? Com o acelerador Funciona assim Você vai ganhar 4,5 pontos por dólar gasto Tá certo? No turbo da azul E 6 pontos por dólar gasto Qualificados no Companion Pass Do nacional Já no internacional Você vai ganhar 5,25 pontos Turbo da azul E com o acelerador Você vai ganhar 6 pontos A cada um dólar gasto Então vai ter dois cálculos aí Se for nacional Vai ganhar 3 pontos por dólar Com o acelerador 6 E com o turbo 4,5 Então existem essas continhas Para você entender Como vai cair no seu extrato Por isso que não bate as contas Quando você puxa o extrato do Itaú Você pega o total Divide por 5,45 dólares E multiplica por 3,5 Não bate a conta Porque tem o turbo aí em cima E tem o acelerador Caso você tenha contratado Então são todas as possibilidades De ganhar os pontos qualificados E não qualificados ao clube da azul Lembrando também Que você sabe que Para o clube da azul Não entra mais transferência de pontos De outros cartões para o clube Então para se qualificar ao clube da azul Somente com o clube da azul Assinando o clube da azul Voando com a azul e suas parceiras E usando o cartão da azul Além de poder usar também Até 25 mil de gastos Dentro do serviço da azul Com o cartão Então você vai usar ali Por exemplo Comprar uma executiva Um assento executivo Ele considera Comprar um espaço mais Ele considera Comprar serviços Ele também considera Dentro do site de compras da azul Na aeronave Seria essas possibilidades Você conseguir Então Atingir aí os pontos E status com a azul Tá certo? Tá aí para vocês Mais uma novidade Aqui do canal Alta Renda Cartões Para vocês 4,5.525 turbo Com a azul Até 30 de setembro Prorrogado Deve prorrogar até dezembro Com certeza Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços Então Guilherme Medeiros Um grande abraço Tiago Santana Um grande abraço Rafael List Um grande abraço Jonathan Salles Um grande abraço Para você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus